A razão de ser da escola é ensinar, a razão de ser da escola é o estudante, é o aprendizado. Então, esse direito de aprendizagem, nós estamos garantindo com a base nacional curricular. Então, eu termino como eu comecei, com duas palavras muito simples, mas sem vocês nós não chegaríamos até aqui, e eu sei que nós chegaremos muito bem ao final. Muito obrigado, é o que o Ministério da Educação tem a dizer a vocês, que tem se empenhado todos esses meses nesse trabalho. Então, parabéns ao nosso Manuel e todos aqueles que estão trabalhando intensamente junto com você da equipe e vocês que fazem parte desse esforço. Então, vamos sair aqui para fazer a grande mobilização final das contribuições, fazer a leitura, a sistematização do que já foi a contribuição, como é que a gente absorve tudo o que foi recomendado, tanto as análises críticas, os pareceres, quanto as contribuições do portal, e preparar os seminários estaduais, quer dizer, todas as secretarias de educação, de todas as correntes do pensamento pedagógico, acadêmico, vão poder organizar os seminários, debater e contribuir.